Audiolivro Alimento da Fé Devocionais de Kenneth Reagan A grandeza do nome Jesus A soberania do nome que está acima de todo nome O nome que diante dele todo joelho se dobrará E toda língua confessará Que ele, Jesus, o nosso Salvador É o Senhor para a glória de Deus A grandeza da ressurreição Hebreus capítulo 1 versículo 4 e 5 diz Feito tanto mais excelente do que os anjos Quanto herdou mais excelente nome do que eles Porque a qual dos anjos disse jamais Tu és meu filho, hoje te gerei E outra vez eu lhe serei por pai E ele me será por filho Em Atos capítulo 13 versículo 33 também está escrito Como também está escrito no Salmo 2 Meu filho és tu, hoje te gerei Atos capítulo 13 versículo 33 Quando Jesus, o nosso amado Salvador Jesus herdou seu nome Quando foi otorgado a ele Foi otorgado quando Jesus foi vivificado da morte espiritual Ao ressuscitar dentre os mortos Ele ressuscitou como sendo o primeiro Dentre todos os que creem nele Que um dia ressuscitarão Foi na ocasião da ressurreição de Jesus Que Deus disse Tu és meu filho, eu hoje te gerei Após a sua ressurreição Jesus revelou que toda a autoridade lhe fora concedida No céu e na terra Nisto reside a segurança do crente Porque o nosso Salvador morreu naquela cruz do Calvário Mas ele ressuscitou E ele tem todo o poder em suas mãos Que o Pai, o Deus Todo-Poderoso lhe concedeu E nós podemos crer em Deus Por intermédio dele E usar a autoridade do nome de Jesus Para repreender enfermidades Para orar a Deus Para obter a vitória Porque neste nome No nome de Jesus Somos mais que vencedores Cada declaração em relação ao fato De que o nome de Jesus Foi herdado ou otorgado a ele Demonstra que Jesus recebeu A grandeza do seu nome A plenitude dele Depois da sua ressurreição Dentre os mortos Confissão Jesus é o Senhor Ele ressuscitou Dentre os mortos O poder e a autoridade Demonstradas na ressurreição Permanecem no nome Que ele nos tem dado Eu oro por você neste momento Em nome de Jesus Ó Deus, Pai Todo-Poderoso Eu te peço nesta hora, meu Pai Por esta pessoa que ouviu esta mensagem Abençoa esta vida Dá-lhe vitória Renova suas forças Renova o seu ânimo Reveste na unção do teu espírito E abre as portas Das bênçãos Para esta vida É o que eu te peço E já te louvo No maravilhoso Nome de Jesus Você que orou comigo Diga amém Digite amém Para a glória de Deus Diga amém